Eu era tão tímida, que quando era criança, eu pedi pra ver o Sandy Júnior. Não sei se eu pedi, mas não sei, acabou, eu era fã do Sandy Júnior. Quem não, né? Quem não? E aí eles, mocha, que morava em Campinas, minha avó morava lá também. Aí eu fui ver minha avó e eu fui ver eles. Eu fiquei tão nervosa, que eu não falava com eles. E parecia que eu odiava eles, eu só tava nervosa, assim, sabe? Você foi vê-los? Foi. Não sei como, eu só tenho essa foto, assim, de lembrança. E me falaram que eu tava tão nervosa, assim, tímida, que parecia que eu odiava os caras, assim. Tadinha, assim. E eu amava, mas eu tava, sabe, quando você fica... Travou. Piripaque, deu com o seu tomelo. Eu travei, dei piripaque. Você travou com o seu tomelo? Eu tinha uns 20 anos. Travei, de parecer uma boneca inflável. Na foto eu tô assim. Você lá. E ele ficou como? Não, a foto que eu tenho desse momento com ele é ele me abraçando. Ele tá com as duas mãos espalmadas nas minhas costas. Mentira. Parece que ele é meu fã. Ele tá com as duas mãos espalmadas nas minhas costas e eu tô assim, frozen. Eu fui apelidada de aqueles catatônica na minha turma durante um bom tempo. Eu acho isso. Isso foi lindo, assim. Porque eu fiquei catatônica. Meu Deus. Você ficou catatônica. Mas é isso, a gente gosta demais. A gente trava. Mas eu era uma criança, né? Mas assim, travei. Fiquei assim, estática. Você chegou a encontrá-los depois de novo? Não. Nunca mais. Esse é seu momento. A Sandy tá assistindo. Sandy. Porque você tá até hoje, sim. Eu te amo. Remoendo. Remoendo a sua atitude com o Sandy Jim. Na terapia eu viro e, tipo, aquela vez que eu tratei o Sandy Jim. Não. É aquela. Hoje eu vou dormir cedo, às três da manhã. Aquele dia. Nossa, eu tô todo dia. Eu tô pensada. E aí eu vou dormir. E vem uma memória. E vem. Por quê, né? É a sua cabeça mexendo com você. Eu queria tomar um remédio pra dormir, mas eu fico com medo, assim. Deus me livre. De se apegar. É. Tem uma galera que abusa, né? É. Não tem como. Vai no chá de camomila. De dormir, assim. Você tem? É. Você demora a dormir? Eu tenho dificuldade de pegar no sono. Porque você é inquieta. É. Mas aí eu comecei a fazer um negócio que eu ouvi alguém falar. Quando eu acordo, eu vou ver a luz do sol. E juro que funciona um pouco. Quando eu tô fazendo direitinho. Porque você meio que signaliza pro seu corpo que, ah, é dia. Sim. Acorda, sabe? Pra você depois ter o sono na hora certa. Meio que dá um start no relógio. É. Sim. Exato. Porque tem gente que troca o dia pela noite, né? Total. E eu sou muito noturna, assim. Ah, você é assim. Pelo menos eu tô na profissão certa, né? Porque... Verdade. Vai precisar. Tem alguma coisa da noite que... Eu não sei se é um silêncio, assim. A noite é misteriosa, né? Eu não sei o que que é. Eu não sei se é por ser do contra, sabe? Que o trabalho flui melhor, assim. Você sente que pra você também é assim ou não? Muito. É? Não, eu começo a funcionar depois das oito horas. Que louco isso, né? Assim... Tem uma energia, assim, que só sai. O criativo. Esse lugar criativo, mais espiritual, do ser sensível, assim, parece que abre as portas. Sim. Você precisa sentar pra escrever, é a noite. Pra fazer com... Ler alguma coisa, ter ideia de alguma coisa. Louco isso, né? A noite. Também sou assim. E eu vi alguém falando que, ah, não adianta todo mundo falar, ah, acordar cinco e meia da manhã, seis da manhã é bom pra todo mundo, porque todo mundo vai se adaptar melhor. Mas cada um tem um relógio biológico. Todo mundo, exato. E tem gente que, assim, pode passar seis meses acordando às seis da manhã. Que não vai gostar, não vai se adaptar. Ele não vai render no dia. Tem gente que acorda às cinco e meia, que nem o Bruno Bordom. O Bubu, meu, ele acorda às quatro e meia da manhã. Você vê nos stories dele. Eu vejo, eu vejo. Todos os dias ele acorda às quatro e meia da manhã e rende o dia inteiro. Eu também, mas às quatro e meia da manhã é tipo em Portugal. Aí eu... Em algum lugar do mundo... Eu acordo, né? Sim. Super, assim, super... E tem gente, assim, que não vai, não vai funcionar. Não, cada um tem um tipo. Tem gente que é melhor acordar às dez, que é melhor acordar às oito. Tem que ver o que é mais eficiente pra você, né? Exato, e pro seu corpo. Se, de fato, você rende melhor à noite, então... Que nem tudo na vida. Tem uma galera que se dá uma de coach, né? Ah, tem que ser assim, você tem que viver assim, você tem que falar assim. Meu, deixa cada um. Deixa as pessoas, né? Tem que comer tal coisa. Às vezes, seu corpo não... É, cada um tem um jeito. Nem absorve aquele nutriente direito. Cada um tem um, né? Deixa. Eu acho que a coisa mais difícil pra mim é o tal do banho gelado. Ah, eu já fiz isso uma época. Durou pouco. Nossa, meu Deus. Mas pior que eu gostava. Gostava? Gostava. Te ativava? Te ativava. Mas aí, preguiça, sabe? Prefiro fazer outras coisas, assim. Mas você já testou ou você nunca testou? Não. Não. Tipo assim, a Arim, minha amiga Ariana, ela gosta de banho frio. Ela gosta. Então, teve uma época na casa dela, não tinha nem o chuveiro quente. Sim. Olha. E aí, uma vez, eu percebi que eu tomava banho na casa dela. Ela chegou e falou assim. Eu falei, mas cadê a água, querida? Água quente? Água quente. Não tem. Mas assim, pra ela não era um problema. Sim. Ela nem pensou nisso. Porque ela gosta do banho frio. É. E eu falo, aquela música do Frejá e a pé do Rio Salvador, eu vou tranquilo. Agora, o banho gelado no inverno, meu amigo, não tem amor. Não tem paixão na vida que eu faço. Cara, se não tiver água quente, eu até vou achar que é uma coisa que vai fazer bem pro corpo. Então, eu vou, sabe? Feliz. Mas não é prazeroso, assim. Mas depois, eu sinto uma energia, assim. Você fica meio... Sim, é seu corpo. É seu corpo falando o que ia acontecer. Exato. É claro que você sente uma energia. Tá com hipotermia. Você tá mal, nunca. Todos os divertidamente correndo. Mas agora você me falou, vou tentar voltar. Ou não, né, Priissa? Não sei. Voltar a fazer banho frio. Vamos ver como é que vai ser a rotina de shows e aí você se adapta, né? É, a gente não precisa complicar tanto a vida, né? Agora, a versão acústica já tá gravada ou você ainda vai gravar? Já tá gravada. Vai lançar em agosto. São 12 músicas. E a gente tá muito animada. A gente gravando na cena. Vídeo, tudo? Tem vídeo, tudo. Making of também. Foi um time de pessoas jovens, assim, do audiovisual. E foi bem legal. E eu imagino fazendo isso pra todo projeto, assim. Porque eu fico pensando, um estúdio pode ser um estúdio. Estúdios legais, assim, pelo Brasil, por São Paulo. Mas o estúdio pode ser qualquer lugar, sabe? Você pode gravar em casa, você pode gravar. Hoje em dia, né, é muito flexível a gravação. Exato, exato. Então, acho que é essa ideia, assim, de você dar uma nova roupa pra suas músicas que são gravadas e produzidas no álbum e tal. E também trazer as referências que eu escutei, que eu ouvi durante o processo criativo do EP. E lança que dia? De agosto? Não sabemos ainda o dia. Mas só vemos que vai ser em agosto. Mistério. É que agora vai ter que atrasar uma semana, porque vai entrar o pagode. Ah, tá. Gente, esse pagode... Ela vai ter que fazer. Você plantou uma semente na minha cabeça. Que eu amo. Vai ser pro próximo. Vai ser pro próximo. Bota uma faixa extra do álbum, sabe? Vou botar por, Cris e Yasmin, influência delas. Créditos da música. Créditos da música. Vou botar vocês duas que me deram essa ideia. Mas eu acho que isso é legal até pra quem segue e acompanha. De repente, você abre uma live e tá cantando uma música que a pessoa não tá habituada a ouvir. É, verdade. Isso deve ser... É, isso é muito legal. É, dá um banho frio mesmo. É, tipo, abrir uma live pra cantar uma música que não é a música sua. Porque tem artistas também que são de gênero, sabe? Ah, eu canto rock. Eu sou cantora de rock. Eu sou uma cantora de blues. Eu não tenho muito isso. Eu gosto mais de descobrir o meu som. De experimentar. De achar um negócio. Então, é legal quando você vê pessoas que tradicionalmente não se encaixam nesse gênero musical. De testarem novas músicas. Sim, eu já sei como é que vai chamar seu álbum de pagode. Como é que vai chamar? Lindo. Uau. Lara, lara, lara. Todas as músicas tem que ser lara, lara. É isso. Tá bom? Tá bom. Olha, você bota um lara, lara lá. No meio da música. É, sim, todas. Vai ser o seu. O pessoal tem, né? Às vezes tem uma marca da pessoa. Uma marca registrada. Tipo DJ Khaled, né? DJ Khaled. Vai ser lara, lara, lara no final. Lara, lara, lara. É. Tá bom. Tá criado, tá? Depois o pico, você manda pra nós. Feito. É do Alok? Será que o pessoal faz o... É do DJ que o pessoal falou... Quando eu tô num ônibus e o motorista vai falando cada ponto, que é ele falando Vitória, Fortaleza. Tipo assim, no início de cada música. Aí pegaram todos como se fosse o motorista. E ficou uma música. É o Pedro Sampaio. E aí fizeram só ele falando os nomes da cidade como se fosse um ônibus que tá fazendo o caminho gigantesco. Porque ele coloca o autotune ao vivo e quando ele tá num estado ele fala, ou numa cidade, Vitória. Aí eles botaram como se fosse um remix, assim. Pegaram só ele falando as palavras. Nossa, que demais. O motorista dando pra onde o ônibus vai, entendeu? Muito bom. Maravilhoso isso. Muito bom. Criatividade do povo brasileiro na internet. Não tem pra ninguém, juro. É muito bom. Tem que fazer seu álbum de remixes também, falando em Pedro Sampaio. Sim, é uma coisa muito interessante. Não é? De remix. É mesmo? Muito, muito legal. Você já fala com o Ronald? Ah, o Ronald. Pronto. Ele foi lá no programa, meu irmão, acho. Ele foi, né? Foi. No programa do João. Legal, verdade. Então, já tem aí. Tá tudo... Já? Próximo. Eu já saio. Eu vou sair daqui com um projeto novo, com um feat. Eu tô feliz da vida. Venham mais pra cá, cantores e artistas, que essas duas comandam aqui. Nossa, pior é que a gente já fez mesmo. Já? Você vê gente que já fez com ideia de clipe? Faz isso, faz aquilo, aquilo, aquilo. E a pessoa fez coisa pro show. Ideia de caneca, de camiseta. Inclusive, ela mandou a caneca. E mandou pra gente. Legal, olha. Mandou aqui pra gente. Que nem a gente tava falando antes de começar a gravar, que a gente só não casou ninguém ainda, né? Ah, é? A gente só não juntou casais. Ainda. Ainda. Tá pra próxima temporada. Contou a história da Annie Lotherman, que veio aqui. É. Com o Musa, que foi apadrinhado pelo Faustão. É. Né? Verdade. Que foi cupido. E teve um pedido de casamento à força pelo Galvão. Pelo Galvão. No casamento do Ronaldo. Então, assim... É uma história. Os personagens não param de aparecer. Os personagens estão todos aí na sua cabeça. Exato. É só você montar a história. Vai ficar com você pra criar a sua história. E a Lara comentou que ela nunca tinha sido cupida de ninguém e que é uma vontade dela. Quem sabe não pode ser um projeto pra um... Mas se der ruim, né? Você tem que escolher um partido, assim. Mas um projeto na música pra você, numa divulgação de você. Ah, aí sim. Você pode ser cupida. É. Né? Pensa nisso. Outra ideia. É. Outra ideia. Você sai por São Paulo vestida de cupido. É, olha só. Legal. Faz um correio elegante. Um correio elegante. Ou você canta a sua música pros casais. Não, e já pega os fitos que se parecem, então. Isso. Muito bom. Outra ideia aí. Outra ideia. Ai, gente. Eu cansei de dar tantas ideias hoje. Mas tá. Tipo assim, as pessoas que estão querendo pedir alguém em casamento, faz uma surpresa. Já. Uma serenata. Ou facilita, né? É. Uma serenata. Serenata pra pedir de casamento. Gente, vou sair daqui com a agenda cheia de... Inspirada, né? Inspirada. Inspirada. Cheguei de viagem, já tô inspirada pra... Toma essa. É. Brainstorming aqui. Toró de ideias. Toró de ideias. Maravilhosa. E aí E aí Obrigado.